Se a gente vai começar um canal novo aqui no By the IREX, chama-se Óculos da Semana. Então, cada semana eu vou eleger, ou vocês podem me ajudar a eleger, um óculos ou um designer para a gente debater aqui mesmo. O óculos de hoje chama-se B-Frame, é do Peaky Wire by Rona Rad. Ele é um óculos impresso 3D. O que significa 3D? Quero deixar uma coisa muito clara. Não dá para você fazer isso em casa. O óculos 3D que a gente faz em casa, deixa eu mostrar, é isso aqui. Isso é um óculos 3D, estão vendo? Então, quando a gente pensa em óculos impressão 3D, que são aquelas impressoras relativamente baratas, tipo a Make Boss, que muita gente está comprando, o que sai são óculos impressos assim, tá vendo? Eles são super grosseiros, são realmente só para a gente brincar, porque é difícil encaixar uma lente aqui, e eles não têm a tecnologia suficiente para você colocar os braços do óculos, tá vendo? Você precisaria de um encaixe de metal. Enfim, são legais, a gente brinca, a gente faz máscara para o carnaval. Fast forward, temos um óculos tecnológico impresso em 3D. Esses óculos todos, do Peaky by Rona Rad, são impressos usando SLS, que é uma tecnologia que utiliza uma fibra parecida, é da família do nylon. Então, esse é o óculos que não é de acetato. Acetato é aquele óculos que parece plástico, as pessoas chamam de plástico, mas não é plástico. Esse é derivado do nylon, ele é muito mais resistente, e 30% mais leve do que o óculos de acetato tradicional. Mas, o que me interessa mesmo, e vocês sabem, é a história por trás desse modelo. PQ. Por que PQ? Porque são dois amigos do alfabeto que foram separados por uma gama de letrinhas, o P e o Q. Então, a ideia é que quando eles se juntam, aparece o loguinho, e são, na verdade, duas lentes que se formam um óculos. A PQ foi atrás do Rona Rad, que é um israelense, ele é arquiteto, ele é designer, ele é professor, ele é artista gráfico, artista digital, um monte de coisa, para produzir óculos absolutamente diferentes, anti-ordinários, para mudar a forma como a gente enxerga o óculos, como a gente veste o óculos e como a gente pensa no objeto óculos, para que a gente passe a pensar nele como objeto de design. E por que design? Vou mostrar esse óculos para vocês, vocês vão entender por que design. Isso é uma peça única, estão vendo só? Ele não tem nenhum gaste de metal, ele não tem cola, é uma impressão única que eles juntaram, com duas camadas coloridas, juntadas aqui pelo pininho do nariz, e com isso temos um óculos. Vocês perceberam que quando eu tiro ele, ele meio que, puff, clips back on, tá vendo? E porque ele é um óculos que ele mesmo se ajusta, que ele segue a lógica das nossas vértebras, tá vendo? Ele funciona como uma coluna vertebral, então ele se ajusta ao rosto do usuário. Então você não precisa mais ficar ajustando o óculos na ótica, que é o que normalmente acontece com os óculos já setados. Verdade ou mentira? Porque eles escorregam do nosso rosto. Esse não escorrega porque ele se adapta ao seu rosto na hora que você coloca ele, sem fazer nenhum tipo de pressão. Maravilhoso, né? Como a marca se chama PQ, toda a família de óculos segue o alfabeto. Então existe o A-frame, B-frame, C-frame, D-frame. A ideia é que eles cheguem até o Z-frame. E cada um deles tem uma peculiaridade, óbvio, mas todos eles partem do 3D, todos existem uma gama de cores diferentes, todas as cores gritam, são bem divertidas, e todos trabalham com volumetria. Esse daqui que é o lançamento, B-frame, ele tem como se fossem os cílios, assim, que saem pra fora, tá vendo? Então quando você enxerga o óculos de frente, é um óculos, quando você enxerga ele de lado, é um óculos diferente. Tem toda uma questão arquitetônica da gente ocupar espaço, dos volumes, e da gente brincar com essa história de ser anti-ordinário. A ideia é exatamente essa, que o óculos não seja apenas um óculos, seja um objeto. A ideia desses óculos é que eles parem de ser óculos sérios. Então, PQ é muito tecnológico, os óculos que eles produzem são feitos com seriedade, mas não são óculos sérios. São óculos que brincam com quem usa, brincam com o design, tá vendo? Então isso tudo pra contar que existem diversos óculos e a gente ainda tem muita coisa pra explorar. Esse aqui é o PQ by Ron Arado. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, né, vamos se inscrever no canal do By the Iron no YouTube. Mande suas dúvidas, se tiver um designer, você tá louco pra saber mais sobre ele, mais sobre a marca, tá em dúvida sobre o modelo, se ele vale a pena, se não vale, escreve e a gente se vê daqui a pouco. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho